Anuncio o ventre de Maria Não demora muito a chegar Outro filho, outra alegria Outra boca a mais pra alimentar Parto com o nascer do novo dia Peço a Deus pra me acompanhar Pau de arara, asfalto, travessia Pra que a vida possa melhorar Sou João José, ninguém, sou filho, sou vinho e pão Eu sou cada um de nós, voz que canta o refrão Eu sou o progresso, sou o excesso, multiplicação Beduíno, urbano, migração Já não aponta mais a estrela aqui No céu de cimento e metal Já não brilha o sol do meio-dia Sertão de concreto capital Por primeira vez a valentia De ser Deus na pele de um mortal E o diabo dá Me pontaria Fé que alimenta Amada igual Amada igual Sou Adão, Caim, Abel, humano Assassino, irmão Eu sou cada um de nós, voz que reza o refrão Eu sou a promessa, sou oferta, crucificação Sou rebanho, banho, migração Cê a promessa Dã A promessa Amada igual Cê a promessa Dã 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 Na parede a foto de Maria Na notícia a capa de jornal Rebelião, massacre, infantaria Carcer e calvário, redenção Sou Jesus, Josué, ninguém bandido Sou Jutassimã Eu sou cada um de nós Vós que reza o perdão Eu sou a migalha, sou miséria Mas a multidão Sou a perdidão Migração Eu sou a aposta Sou resposta Assuma a sutração Sou peso e medida Migração Eu sou a escória Sou história A perpetuação Da condição human Na migração Música 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 Música